Você tá me dando isso? Adivinha o que que é? Será que eu tô pensando? Abre! Posso abrir mesmo? Pode ser, pode abrir Olha, que surpresa Olha como eu tô feliz, rapaz Nossa Alegria que o papai tá agora, tá vendo? Tá achando violão agora Tá vendo? O pai ganhou de prazer, então Já que o pai não pôde comprar